Olha que boa chance, malandro! Manda o charuto daí, agora! Vai, procura o espaço e depois cruza. Jogou no meio do pagode. É mais um gol brasileiro, meu povo! Enche o peito sol! Espeta, bonitão! Espeta! É! Balançou o capim no fundo do gol! Agora eles estão dois gols na frente. Brasil, de novo com a posse de bola, coisa pode melhorar. Vamos lá! O que eu vou dizer lá em casa? Que bela ensacada, hein? Opa! Com três gols na frente, já dá pra beijar. Ô, bonitão! Vai passar mal assim na casa do chapéu! Vai, professor! Espeta! Balançou o capim no fundo do gol! Que engolhada! Olha, o pessoal não tá com pena deles, não! Vai ser uma sacola! Graça, bonitão! Que graça! Vamos lá, vamos lá, vê se você pega essa... É... Foi dele! Quantas passes de teca eles vão jogar em cima do caixão, hein? E aí, Marta? Tomou na hora certa, porque se você não rouba essa bola aí... É... Foi dele! Tá fácil demais! Tá na cara que só tem um time em campo, hein?